Hora de música aqui no estúdio do Metrópolis. Nossa convidada já tá aqui, ó. A cantora brasiliense Ellen Olleria. Brasiliense com uma pitadinha goiana, mineira. Ellen tá no quarto disco e vai conversar com isso. Vai conversar sobre isso com a gente. Testando, Ellen. Ei, som, ah, ah. Testo, um, dois, som, ah. Tá legal aqui pra mim, ei. Som, ah, ah, ei, ei, ah, ah, b, ei, 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 ei. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, oh, oh. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, ei, 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 ei. Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando. Valendo. Com essa voz aí. Ellen, deixa eu mostrar aqui o seu novo CD, quarto CD. E algumas músicas como Testando, que você já cantou aqui no Metrópolis, que a gente já fez link com você. Está nesse CD de novo. É um CD que está apresentando você para um outro público. E até por isso que esse repertório tem alguma coisinha ali que você já cantava e até de outros discos. Com certeza. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Metrópolis. E é, eu acho que é indiscutível a nossa passagem pelo reality show. Trouxe para a gente uma demanda muito maior em relação a um número de público. A gente foi apresentada como intérprete no programa. E a nossa intenção com o disco era, sim, passar por esse momento, que foi muito importante. Foi um divisor de águas da nossa carreira. Mas também trazer as referências estéticas das nossas pesquisas. E nos apresentar também como compositora. E eu acho que era isso. Fazer alguns desdobramentos dessa passagem que a gente teve pelo programa. E trazer a gente de uma maneira mais complexa. É. Acho que foi essa tentativa aí. Pois é. Não sei se isso tem resposta. Mas é muito diferente interpretar uma música feita por você e feita por outra pessoa? Na verdade, eu acho que o grande lance de interpretar uma canção é fazê-la minha. É verdade. Eu acho que é quando dá certo. Essa sensação que a gente tem de, nossa, isso fala tanto comigo que podia ter sido eu, né? A escrever essa daí. Acho que o desafio da interpretação é esse. É. Chegar e se envolver a tal ponto com a canção que ela pareça ser minha mesmo. É. Porque muitas das suas canções, as que eu conheço. Do outro disco. É uma Ellen Olleria que se posiciona em relação aos problemas. Que se posiciona em relação à existência, né? Então é por isso que eu te pergunto. Ser compositor para você é fundamental para você se expressar como artista? Creio que sim. Creio que, inclusive, essa coisa que a gente estava falando da interpretação, né? Mesmo quando a gente está criando, está escrevendo algo, seria impossível dizer que tudo que eu escrevo vem de fato de mim, né? A minha escrita é resultado dos meus encontros na vida, dos meus desencontros, do meu olhar sobre o mundo. Então eu acho que se eu fosse pagar direito autoral para todo mundo que inspira a minha escrita, eu não dava conta de me manter na estrada, não. Mas é exatamente essa efervescência da vida que a gente busca na hora de escrever um mapa, né? Eu acho que uma letra é um mapa, uma espécie de espelho mesmo. Algumas pessoas vão chegar no meu X, né? Algumas vão ficar dando voltas. Mas acho que o texto é assim mesmo, é uma oferta de amor, né, também. Que bacana. O Ellen, você sente muita diferença desse público que está te conhecendo agora? Diferença da chegada? A sua vida mudou? Eu quero saber se a sua vida mudou, transformou. Eu acho que a minha experiência com o meu projeto autoral, desde sempre, me trouxe uma relação muito bonita com o público. Acho que na minha cidade, a partir da minha cidade, eu fui preparada para viver esse momento que vivo agora. Desde os festivais que eu participei na universidade, os festivais da minha cidade, eu tinha aliadas gritando, Ellen, eu te amo! Lá no meio da galera. Eu acredito que a canção que me atravessa chegou e atravessou essas amadas e essas pessoas amadas de uma maneira muito bonita sempre. Então, na minha cidade, eu sempre fui recebida com uma generosidade estranha, porque eu já ouvi muitos artistas, não só da minha cidade, dizerem isso, que é importante a gente sair para se apresentar, para ser visto, para ser ouvido, porque na nossa cidade, como é santo de casa, não faz milagre, eu nunca vivenciei essa realidade, né? Acho que encontrei públicos muito generosos. Você já tinha essa colhida, né? Sim, e eu acho que isso é uma delicadeza, um jeitinho que a gente também está apresentando para o resto do Brasil. Em Brasília tem gente, tem calor humano, né? Para além daquela terra de concreto e aço. Muda, eu acho, na proporção. Antes eu tinha ali um grupo bem restrito de pessoas, agora é uma imensidão, é um mar de gente. O que, para quem canta, é sempre um presente. Muito bem. Olha, para terminar aqui, eu só queria mostrar a Ellen aqui no estúdio, no estúdio da TV Cultura, no programa Manos e Minas. Foi quando eu conheci a Ellen. Eu estava com um cabelão. Estava com um cabelão. Quer ver? Ela cantando zumbi. Congo, benguela, onde ouro cabem da mina, e louro e bolo. Aqui onde estão os homens. Pois é, Ellen. Você estava cantando aí, você nem imaginava que você ia cantar essa música para um público maior e que ela está aqui no disco, né? Ah, ela foi a minha chave mágica. Abriu um portal, né? Eu acho que convoquei a minha ancestralidade e ela chegou, mas chegou valendo, né? Essa canção eu escolhi para fazer no programa exatamente por isso. Quando a gente tocava, a gente foi fazer um registro uma vez, ou num palco ao vivo, eu olhava para trás e meu batera estava tocando e chorando. Falei, meu Deus, eu estou arrepiada, né? Ela é muito forte, sempre foi. Essa, essa. É essa. Eu vou chegar com essa, porque ela chega sim para mim. Que bom. E chega para a gente também, falando em ancestralidade, obrigada, tá? Você me representa. Gata, vamos cantar uma música. Vamos lá. Vamos lá. Fala em ancestralidade e vamos falar de córrego rico. Uma canção que fala um pouco do povo lá de casa, né? Muito bom. Corre rio rico, chegou a invernada, tem jabuticaba no pé. Se os meninos de Eva estão fumando manga, Jacobi quer comer também. A pedreira na rua da santa, não guardo os segredos que Antônia contou. Cantou. Cantou. Lalaia. Primavera ou ciriguela madura na casa de seu João. Primavera ou acabou. Primavera ou acabou. Primavera e vem vindo o verão. Minerada. Minerada. Amabilidade do ator Antônio Maschio. E aqui no estúdio, como eu estava conversando com a Ellen, mais música com a banda Graveola e o lixo polifônico. Fiquem por aí. Até já. Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade. Gé Ber Agency. Se aprim potanyaço o alba. Hamb nghi potanyaço o alba. Se esqueça de aprender. Se esqueça de aprender com a aprender mais!